Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vida-se Liliane Fernandes começando mais um vídeo aqui no canal Bom, e o vídeo de hoje é um videozinho Vocês vão passar o dia comigo, vocês vão ver o meu dia completo, real Até a hora que a gente acorda, até a hora que eu vou dormir Bom, eu não sei né, durante o dia pode mudar Porque minha vida assim muda rapidinho Então fique comigo, tá? E não saiam daí, porque hoje o dia promete Tô aqui descascando uma verdura, porque já são nove da manhã Não gravei a hora que a gente acordou Porque eu resolvi gravar em cima da hora Porque eu vou comer E aí hoje eu vou fazer, já tô fazendo almoço As crianças tá aqui É, porque eu já vou comer É né filho? E aí agora eu vou Faz salada Eu vou Como é que se fala? É Aí eu vou agora Cortar a verdura Pra poder botar pra cozinhar Não sei como é que tá saindo aí Porque eu provavelmente estou gravando com a câmera traseira Então eu não tô me vendo Pra ver se tá na direção certa e exata Sentei aqui de novo porque eu fui pegar o prato Pra poder cortar a verdura, né? Então fica aí comigo Nesse dia comigo, tá bom? Música Mas agora eu vou botar o arroz no fogo É, porque eu tô Gente, eu tô improvisando Juro pra vocês Tô super mega Improvisando Desculpa, é zoada Vocês sabem, né? Aí eu botei aqui o arroz aqui Pra lavar Maria tá um tratorzinho Tá parecendo aqueles cachorrinhos, não tem? Porque pense na menina Que morde todo mundo É Maria agora, gente E eu já não sei nem mais o que fazer com ela Então eu tô botando aqui rapidinho o arroz no fogo Enquanto isso Eu vou Depois que eu bote o arroz no fogo Eu vou Quero citar o feijão, tá? O feijão que eu vou cozinhar é esse feijão aqui Não sei se dá pra vocês verem Mas é esse aqui, ó É aquele feijão fradinho branco Que ele é um branco Sei lá explicar Tá, mas é branco Então Pronto Aí agora eu vou mostrar pra vocês Deixa eu até virar aqui certinho Ó pra menina Presta atenção, enfoque nisso aqui, ei Tu tá fazendo o que aí? Desce daí, por favor Desce daí, você vai cair, filha Vem cá Rana tá ali Vou limpar aqui rapidinho Não tá muita bagunça Porque ontem eu arrumei Se eu vou organizar varrer E agora eu vou organizar a sala Você vai catar seus brinquedos, por favor Do chão E agora eu vou Ó, aqui tá sim Ó, gente Onde eu tava fazendo o armengue pra vocês, ó Que eu tô sem ringue Não tenho nada, na verdade, pra apoiar Tô botando a cadeira aqui, ó Tô sem nada pra poder apoiar o celular Aí eu botei esse negocinho aqui de tempero, ó Pra botar aí Eu boto o celular assim Um pé aqui em cima desse Encostado nesse daqui E aí Aí eu fico assim Aí eu vou organizar aqui meu quarto Que tá uma bagunça também Ah, deixa eu mostrar pra vocês Olha Bem feito aí, viu Tô sem banheiro Ei, filho Ei, filho Dá um oizinho aqui pra câmera É o que, meu filho? Pois ele tá fazendo aí Eu vou deixar ele fazendo aí, né Porque Homem, vocês sabem É complicado Eu vou tentar gravar assim Pra vocês Mas vai ficar parecendo Tipo Uma luz, assim Sei lá Estranho Mas vou tentar gravar mesmo assim Pra vocês Deixa eu fazer um armengue aqui Pra mim conseguir ver, né Porque Se não Eu não consigo Ó Os armengues Pra apoiar aqui Os armengues luxuosos Né, meu amor Então vamos lá Olha Eyes in the sky Gazing far Into the night I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it From shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you 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 Por you For you What's your love To the light shine through Como vocês já podem ver Já limpei o quarto, só falta varrer Maria, é o dia todo assim, ó Vou mostrar pra vocês, ó É o que, Maria? Que você tem? É o que que você tem? É o dia todo assim, ó É o dia todo assim, vidas Aí eu tenho que parar o que eu tô fazendo Pra pegar ela E mesmo ela não colo Ela continua assim Não é dor, viu? É porque ela aprendeu isso Não sei da onde Ela nem chora Tá vendo? Nem sai lágrima E aí eu tenho Eu tenho que tá assim, ó Fazendo as coisas Com ela em espino durada, né? Porque Não tem outra solução Desconsidera a mãozinha dela aqui Deixa eu abaixar Vocês poderem ver O feijão já tá bom Eu não gosto de cozinhar Porque é daquele feijão branco Eu falei, tem Aí eu não gosto de cozinhar muito Aí Val remendou aqui, ó Esse tripézinho aqui Pra mim poder conseguir gravar pra vocês Mas tá muito remengado não Vou mostrar o dia hoje Como é que tá Pra vocês verem O dia hoje tá assim, ó Lindo Tá vendo? Maravilhoso Ó Val limpou aqui o quintal Entre esse dia lindo Vou mostrar aqui pra vocês Eu louco Querendo lavar roupa, gente Isso aqui é um tanque de roupa Fora essa banheira Cheia de roupa também Pra lavar E Eu tô sem o que, Val? Sem torneira Pra pegar água É Porque se é bonito Ainda tá aqui no banheiro É E vai só por ali Pra pegar água ali, ó Do joveiro É isso, mãe? E tu tá fazendo o que aí? Assim Pegar de material Tá bom Tive que parar Pra poder, ó Dar pepete pra ela, gente Porque ela não tá deixando Fazer nada A menina não tá deixando Fazer nada Pra acabar de completar Me bater um soluço aqui Um soluço Tô soluçando E daquele que dói até a alma Não tem? Então Até eu agora Deu sono Mas enfim Vou botar ela rapidinho Pra dormir Pra poder terminar as coisas, né? Porque Enquanto Maria dormiu Ó lá, ó Botei, deixei ela aí dormindo Que Quase eu quero mais panela Por causa dela, né? Porque ela não deixou sair Só enquanto dormia Enfim Vou terminar agora De fazer o almoço Acender a luz aqui Oi Arroz já cozido Não tá lento Feijão também Vou mostrar pra vocês Vamos fazer o tempero agora, né? Releva essa claridade, né? E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? A comida já tá pronta, vidas, e agora eu vou limpar aqui a cozinha, lavar os pratinhos, vai ajeitar logo aqui, pra poder tá fazendo o resto das coisas, né? Que falta ainda. E aí? 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 a minha geladeira mas enfim ó fiz essa saladinha aqui de maionese botei eu gosto dela com maçã então comprei uma maçã para colocar nela também já terminei ainda não é meio dia mas eu já vou lhe dar comida pera ainda não é como é que fala eu já terminei não limpei bem limpa porque é volta trabalhando no banheiro mas eu vou mostrar agora pra vocês como é que ficou tá bom que fazer agora vou botar com o almoço de pedro e vou descansar um pouquinho para também almoçar na estante daqui a pouco e a não se esqueça não viu vidas deixa o like aí vou apoiar o celular aqui ó é deixa o like compartilhe e lembrando e desde já tô pedindo desculpa adiantado pela qualidade do vídeo né porque não tá das não tá das melhores mas em nome de Jesus eu creio que a minha situação vai mudar eu confio em Jesus né e é salada pedro botando almoço de pedro que é salada pedro e aí não vou botar muito não que eu sei que ele não vai comer churice tá bom pra mim Hum Levanta Tá comiguinha agora Hum É o que? Pedro tá com furunco na bunda Vocês acreditam? Ele não tá nem conseguindo sentar direito Com o atadinho do meu filho Mas enfim, vou sentar aqui agora um pouquinho Pra descansar, né? Maria ainda tá ali dormindo Mas quando ela acordar, gente Pode ter certeza que é grito Na certa Que sou Jesus na misericórdia Mas enfim, neste instante eu volto aqui, viu? Aqui nós já vai almoçar Ah, Maria já tá aqui, já acordou Senta aí, neném Ai, eu tô aqui Toma Mostra aí, pastitinha, a mimida Ela vai almoçar, gente Fala aí, tá bom? Tá bom, a mimida? Ela já é mocinha Ela já almoça sozinha, né, mãe? Tá gostoso? Muito? E eu tô aqui E eu vou sentar aqui pra almoçar também Mas eu vou sentar cá fora Eu vou mostrar pra você Não, mas eu vou sentar Bora pra dentro, Scooby Meus cachorros Só eu ver abrir a porta Sai todo mundo pra rua E aí eu vou sentar aqui Pra almoçar Ai, já caí no Jesus Que misericórdia Bom, vou sentar aqui fora pra almoçar agora Vou mostrar meu pratinho de comida pra você Uai, a derramana era tudo agora E eu tô aqui, gente Vou mostrar meu pratinho de comida E eu tô aqui Pra nós três Oi, gente Ó E o Pedro tá aqui Oi, gente Você já almoçou, velho Olha Eu não sei nada E aí Maria também já tá aqui Vai sentar aqui com nós Pra almoçar também Pra dentro Botando a rana pra dentro Vou comer agora Ó Tô bem na rua, gente Ó Sério, real Quer dizer Eu tô na porta de casa, né Mas É como se fosse pra rua, minha Aí eu tô comendo aqui, ó Um feijãozinho Um arroz Fiz uma saladinha Tá gostoso, né Delícia Sério mesmo Então voltei aqui de novo Pra mostrar pra vocês Como é que ficou o banheiro Ó Já deu contrapiso Acertou tudo bonitinho Aonde tá com aquela tábua ali É onde vai ser O box Breve futuro E aqui Só falta agora Da cerâmica do chão E aqui Aceitar O restante só Das Cerâmicas Basicamente Vou limpar agora Ajeitar essa casa Porque tá precisando Porque eu não vou esperar Pra amanhã Porque tá muito Muito bagunçado Eu vou agilizar Nigeiro Porque ainda tenho que ir Na casa da minha mãe E aí como eu tô gravando Um vloginho pra vocês Basicamente isso Eu vou mostrar pra vocês Eu vim lá, tá Então fiquem comigo E vamos Pra mais uma limpeza, né Não sei se vai dar Pra mim ver Mas vamos começar Mais um videozinho Aqui Guardar essas coisas Vou falar pra vocês Que ser dona de casa Não é brincadeira não Deixa eu guardar aqui Olha Antes do vídeo acelerar Vou mostrar pra vocês Que eu ganhei Só que fica a coisa mais linda Não há planta Vou plantar na estante No meu café Vem tá Vem tá Vem tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente já ajeitou aqui, o Val também me ajudou. Já arrumei aqui o quarto, o Val tá jogando água porque fez uma poeirão, né, filho? Vai tomar um banho, vai? Onde agora? A casa de mãe. Ó, ajeitamos esse daqui também. E aí, deixa eu falar um negócio pra vocês, rapidinho, rapidex. Ó, o vídeo eu vou finalizar por aqui porque rendeu demais. Eu acho que já tem uns 30 minutos de vídeo quando eu começar a editar. Ai de Deus. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Tô muito feliz que a gente tá voltando a nossa rotina normal por aqui no nosso cantinho. Ô, gente, aqui tá um cheiro de poeira, uma poeira. Não tá dando nem pra respirar, vocês acreditam? Sério mesmo. Porque... Cara da poeira. Deixa eu abrir aqui um pouquinho a janela. Aí. Vê se ventila, né? E aí... É... Não esquece que eu sou amiguinha de vocês, viu? E que eu amo vocês muito. Obrigada por estarem me acompanhando sempre. Já quebrou um copo. Quer apostar? Maria! Maria! Tu quebrou esse copo aonde? Aí. Tira o pé desse vídeo, vá. Vou mostrar pra vocês. Aqui é assim, minha realidade é esse. Eu não paro. Olha onde a menina quebrou o copo. Ô, gente. Vou catar os vidas agora, peraí ainda. Deixa eu catar aqui, viu? Neste instante eu volto. Bom. Já terminei de catar o vidro. Como eu estava falando com vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. Lembrando que me ajude a esse vídeo viralizar. Sabe fazendo o que? Compartilhando nos grupos. Compartilhando no Facebook. Compartilhe o tanto que vocês quiserem. Mas, principalmente, deixando o seu like, tá bom? É muito importante. Desculpa esse treco aí. Que é cara da lâmpada, tá? Mas, enfim. Vou finalizar o vídeo da... Até esquecido o que eu ia falar. Vou finalizar o vídeo por aqui. Desde já. Agradeço pela sua atenção. Beijo. Não esqueça de deixar seu like. Pra você que não é inscrito. Se inscreve aqui no canal. Tá? E beijo. E até o próximo vídeo.